Sim, tu tens que saber que o que eu mais quero é ficar contigo Olho a lua, vejo teu semblante, não és mais uma, és meu diamante Meu coração flammejante, arte de amor Eu te confesso que tenho ciúmes, na tua roupa e no teu perfume No sol me beijo teu corpo, vida brisa que te suaviza Me avisa quando estiver pronta pra me amar Sim, tu tens que saber que o que eu mais quero é ficar contigo E aí eu vou viver dentro do teu coração, será meu abrigo Sim, tu tens que saber que o que eu mais quero é ficar contigo E aí eu vou viver dentro do teu coração, será meu abrigo Nem que passe o tempo eu vou conseguir ter o teu amor todinho pra mim Nem que passe o tempo eu vou conseguir ter o teu amor todinho pra mim Olha o amor Olho a lua, vejo teu semblante, não és mais uma, és meu diamante Meu coração flammejante, arte de amor Eu te confesso que tenho ciúmes Da tua roupa e do teu perfume Do sol que beija o teu corpo E da brisa que te suaviza Me avisa quando estiver pronta pra me amar Sim, tu tens que saber Que o que eu mais quero é ficar contigo E aí eu vou viver dentro do teu coração Será meu abrigo Sim, tu tens que saber Que o que eu mais quero é ficar contigo E aí eu vou viver dentro do teu coração Será meu abrigo Nem que passe o tempo eu vou conseguir Ter o teu amor todinho pra mim Nem que passe o tempo eu vou conseguir Ter o teu amor todinho pra mim Sim, tu tens que saber Que o que eu mais quero é ficar contigo E aí eu vou viver dentro do teu coração Será meu abrigo Sim, tu tens que saber Que o que eu mais quero é ficar contigo E aí eu vou viver dentro do teu coração Será meu abrigo Sim, tu tens que saber Que o que eu mais quero é ficar contigo Sonhar contigo é uma delícia Amor Malícia de mulher no corpo tentado Sonhar contigo é uma delícia Amor Malícia de mulher no corpo tentado O vento joga teu perfume no mar Ao mesmo tempo faz voar o teu véu Tá tão gostoso eu não quero acordar Primeiro eu quero passear no teu céu O vento joga teu perfume no mar Ao mesmo tempo faz voar o teu véu Tá tão gostoso eu não quero acordar Primeiro eu quero passear no teu céu E te amar E te amar E te amar Neste sonho blue E te amar E te amar O teu corpo blue E te amar O teu corpo blue E te amar O teu corpo blue Sonhar contigo é uma delícia, amor Manícia de mulher no corpo tentador Sonhar contigo é uma delícia, amor Manícia de mulher no corpo tentador O vento joga teu perfume no mar Ao mesmo tempo faz voar do teu véu Tá tão gostoso, eu não quero acordar Primeiro eu quero passear no teu céu O vento joga teu perfume no mar Ao mesmo tempo faz voar do teu véu Tá tão gostoso, eu não quero acordar Primeiro eu quero passear no teu céu E te amar E te amar Neste sonho blue E te amar E te amar O teu corpo Blue e te amar O teu corpo Blue e te amar O teu corpo Blue e te amar Neste sonho blue Não acredite Não acredite Pois ele não te quer Quem te quer Quem te quer sou eu Quem te ama sou eu Não acredite Não acredite Não acredite Pois ele não te quer Quem te quer Quem te ama sou eu Quem te ama sou eu Sou eu que sofre por ti Sou eu que estou apaixonado Sou eu que chora por ti Sou eu que estou desesperado Sou eu que estou desesperado Fera ferida Fera ferida Fera ferida Por você eu fui domado Assim sou eu Com teu ferro fui marcado Sou eu quem sofre por ti Sou eu que estou apaixonado Sou eu que estou apaixonado Sou eu quem chora por ti Sou eu que estou desesperado Não acredite Pois ele não te quer Quem te quer sou eu Quem te ama sou eu Sou eu quem sofre por ti Sou eu que estou apaixonado Sou eu quem chora por ti Sou eu quem chora por ti Sou eu quem chora por ti Sou eu quem estou desesperado Fera ferida Por você eu fui domado Assim sou eu Com teu ferro fui marcado Sou eu quem sofre por ti Sou eu quem chora por ti Sou eu quem chora por ti Sou eu quem estou desesperado Sou eu quem sofre por ti Sou eu quem chora por ti Sou eu quem estou apaixonado Sou eu quem chora por ti Só agora eu pude entender Que eu dei muito valor a você Me magoei demais Mas dei um passo atrás Pra me refazer Me deixei levar na minha emoção No amor a gente perde a razão Basta eu perceber Não quero mais sofrer Desilusão Tarde demais Já fechei a porta do meu coração Já sou capaz Posso caminhar com os pés no chão Sem solidão Sem solidão Sem solidão Ai coração Sem solidão Ai coração Só agora eu pude entender Que eu dei muito valor a você Me magoei demais Mas dei um passo atrás Pra me refazer Me deixei levar na minha emoção No amor a gente perde a razão Basta eu perceber Não quero mais sofrer Desilusão Tarde demais Já fechei a porta do meu coração Já sou capaz Já sou capaz Posso caminhar com os pés no chão Sem solidão Sem solidão Sem solidão Sem solidão Ai coração Sem solidão, ai coração Sem solidão, ai coração Aquele tempo que você me deu, serviu pra eu me tocar Que nunca mais iria ter você de volta pra mim Sofri demais, meu coração dentro do peito escureceu Mas logo o dia amanheceu e fez meu sonho acordar Meti o pé na estrada, fui em busca de uma paixão Remédio pro meu coração, de novo ser feliz O sol bateu de frente no meu peito e descongelou Agora estou de novo amor, já esqueci de ser Estou de novo amor, estou de bem com a vida Não te quero mais, já encontrei saída Esqueci você Aquele tempo que você me deu, serviu pra eu me tocar Eu nunca mais iria ter você de volta pra mim Sofri demais, meu coração dentro do peito escureceu Mas logo o dia amanheceu e fez meu sonho acordar Meti o pé na estrada, fui em busca de uma paixão Remédio pro meu coração, de novo ser feliz O sol bateu de frente no meu peito escureceu O sol bateu de frente no meu peito e descongelou Estou de novo amor, já encontrei você Tchau! Amanheceu Como é que você sai tão cedo e não avisa eu Depois chega tão calado e não explica o que aconteceu E eu acho que mereço de ti uma explicação Pra tirar o pensamento besta do meu coração Oi, tolinho, sabe o que foi é que eu perdi o ônibus Oi, tolinho, te amo tanto, não fique tristonho Você me explicou e não adiantou Meu coração continua com ciúme, meu amor Você me explicou e não adiantou Meu coração continua com ciúme, meu amor Amanheceu e você não apareceu Endoideceu, meu coração enlouqueceu Como é que você sai tão cedo e não avisa eu Depois chega tão calado e não explica o que aconteceu Eu acho que mereço de ti uma explicação Pra tirar o pensamento besta do meu coração Oi, tolinho, sabe o que foi é que eu perdi o ônibus Oi, tolinho, te amo tanto, não fique tristonho Você me explicou e não adiantou Meu coração continua com ciúme, meu amor Você me explicou e não adiantou Meu coração continua com ciúme, meu amor Você me explicou e não adiantou Meu coração continua com ciúme, meu amor Você me explicou e não adiantou Meu coração continua com ciúme, meu amor Você me explicou e não adiantou Meu coração continua com ciúme, meu amor Você me explicou e não adiantou Meu coração continua com ciúme, meu amor Você me explicou e não adiantou Meu coração continua com ciúme, meu amor Você me explicou e não adiantou Meu coração continua com ciúme, meu amor Você me explicou e não adiantou Meu coração continua com ciúme, meu amor Não, 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 não Eu sou sozinho, sem razão Por quê? Você se foi Deixando triste o meu coração Por quê? Por quê? Você se foi Deixando triste o meu coração Ainda sou jovem, posso encontrar Alguém sincero que queira me amar A vida é feita de amor e paixão Você feriu o meu coração Ainda sou jovem, posso encontrar Alguém sincero que queira me amar A vida é feita de amor e paixão Você feriu o meu coração Não, 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 não Não vou chorar Não vou chorar por você Não, 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 não Não vou chorar, não vou chorar por você Você me deixou sozinho, sem razão Por quê? Você se foi deixando triste o meu coração Por quê? Por quê? Você se foi deixando triste o meu coração Ainda sou jovem, posso encontrar Alguém sincero que queira me amar A vida é feita de amor e paixão Você feriu o meu coração Ainda sou jovem, posso encontrar Alguém sincero que queira me amar A vida é feita de amor e paixão Você feriu o meu coração Não, 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 não vou chorar Não vou chorar por você Não, 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 não vou chorar Não vou chorar por você Não, 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 não vou chorar Não vou chorar por você Não, 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 não vou chorar Não, 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 não Eu mesmo não vivo, não tenho sight Eu não sou belo e nem sou agri Eu não sou vinho e nem sou vinagre Sou um sujeito normal, um cara legal Quero muito ser feliz Quero emprego e habitação Saúde e educação Me razão neste país É poder gritar, eu sou marrom Eu sou marrom, marrom, marrom eu sou Eu sou marrom, marrom, mas tem a minha cor Eu sou marrom, marrom, marrom eu sou Eu sou marrom, marrom, mas tem a minha cor Eu não sou black e nem sou rádio Não tenho bife, não tenho site Eu não sou belo e nem sou agri Eu não sou vinho, nem sou vinagre Sou um sujeito normal, um cara legal Queremos ser feliz Quero emprego e habitação, saúde, educação e lazer neste país É poder gritar, eu sou marrom Eu sou marrom, marrom, marrom eu sou Eu sou marrom, marrom, mas tem a minha cor Eu sou marrom, marrom, marrom eu sou Eu sou marrom, marrom, mas tem a minha cor Eu sou marrom, marrom, marrom eu sou Eu sou marrom, 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 A chama, que queima dentro de mim E meu coração, precisa do seu Vem aquecer meu corpo, vem amor meu Chega mais, vem pra mim Vem apagar a chama, que queima dentro de mim E meu coração, precisa do seu Vem aquecer meu corpo, vem amor meu Me vira tua vez e faz, meu corpo deliria De tanto prazer, emoção de me tocar Me faz o teu dono, me faz Tenta-me ser doci, pois você É quem faz eu muito mais feliz Chega mais, vem pra mim Vem apagar a chama, que queima dentro de mim E meu coração, precisa do seu Vem aquecer meu corpo, vem amor meu Se vira tua vez e faz, meu corpo deliria De tanto prazer, emoção de me tocar Me faz o teu dono, me faz Tenta-me ser doci, pois você É quem faz eu muito mais feliz É quem faz eu muito mais feliz E o teu dono, me faz o teu dono, me faz o teu dono E o teu dono, me faz o teu dono, me faz o teu dono Obrigado.